Fala galera, aqui Ken, falo Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu vai curtir, tá? E olhem só, para começar eu quero falar do evento de Fortnite com o Fall Guys, junto com o Rocks League e tudo, como o geral já está sabendo, começou ontem, porque hoje a Epic Games fez o anúncio oficial, um pouco atrasado, tá ligado? Já que o evento já tinha começado ontem, mas enfim, você pode entrar no site do evento, é só você colocar no Google Batalha Coroada, esse é o nome do evento, não é Batalha da Coroa, Batalha Coroada ficou, sei lá, um pouco mais feio na minha opinião, mas enfim, é só você colocar no Google que você encontra o site lá, tudo bonitinho, se você quiser fazer login para ver seu progresso, você pode fazer, mas também não precisa, tá ligado? Já que as missões do Fall Guys são bem simples, é só você completar 100 rounds lá que você consegue todas as recompensas, mas enfim, só avisando que agora foi feito finalmente o anúncio oficial pela Epic. E galera, um assunto bem interessante que eu quero falar aqui, é a respeito de uma possível mudança, novidade, enfim, que pode estar chegando no futuro com relação ao escudo tático. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter, que no início da temporada a Epic Games colocou nos arquivos o sifão no escudo tático, basicamente ele recarrega totalmente após cada kill que você faz, mas eles nunca habilitaram essa novidade, então de acordo com ele pode chegar em algum momento no futuro, quem sabe ainda aqui nessa temporada. Então, tipo assim, pra quem não entendeu, sifão é quando você elimina algum jogador e você ganha escudo, né? Aí como recompensa, vou dizer assim, já tem isso aí em modos competitivos e tudo, né? Teve o modo sifão também, como todo mundo sabe, só que esse sifão aqui seria somente pro escudo tático, né? Sabe aquele escudinho extra que você tem? Então, esse aí é o chamado escudo tático, que você sempre recupera, né? Depois de um tempo, quando você perde ele, recupera automático. Só que, nesse caso aqui, você recuperar instantaneamente após uma kill, ou seja, será muito bom, né? Caso você encontrasse um oponente ali, né? Junto com outro oponente. Então, duas kills ao mesmo tempo ali ia ajudar bastante, né? Esse sifão no escudo tático. Lembrando que é só pro escudo tático. Então, ia ser um pouco diferente do sifão normal que a gente conhece, né? Que recupera vida ou também escudo, né? Nesse caso, será só mesmo ali pro escudo tático. Então, em algumas situações não ia ser tão útil. Por exemplo, se você tá duelando na tempestade, tá lá com pouca vida, e você mata o seu oponente, você não consegue vida, né? Por matar ele. Você consegue o escudo tático. Então, na tempestade, você ia acabar morrendo de qualquer jeito, né? Esse foi só um exemplo, né? Mas, enfim, de qualquer forma, esse sifão ia ajudar aí bastante, né? Caso você encontrasse dois oponentes ali, ou até três, né? Ao mesmo tempo, né? Numa mesma situação na partida. Então, tá aí uma parada que a Epic Games pode estar colocando no futuro ainda aqui, quem sabe nessa temporada. Então, fique ligado, né? Comenta a sua opinião a respeito disso. Se você acha que isso seria interessante, ou, sei lá, o escudo tático já é um escudo extra ali, que não tem ter sifão nele, alguma coisa assim, fica à vontade aí pra comentar a sua opinião. Mas o que interessa é que a Epic Games já colocou nos arquivos, então muito provavelmente vai chegar em algum momento, né? Quem sabe só pra teste, alguma coisa assim, mas acredito que vai estar chegando. E, manos, eu não sei se todo mundo jogou Fortnite hoje, mas aparentemente, algumas horas atrás, começaram a acontecer bugs muito bizarros, né? Muita gente me mandando, inclusive, né? Nesses últimos minutos aí, bugs bem aleatórios. E olhem só o que o Anzites comentou, né? Que o jogo realmente tá meio quebrado aí nessas últimas horas. Você pode eliminar seus companheiros do time, né? Então voltou ali o Team Kill. Você pode ver a localização de seus oponentes no minimapa. Os oponentes, né? Aparecem também como aliados. Editar construções, você pode fazer também, né? De oponentes. Partidas com menos tempo. Menos pessoas nos lobbies. E o jogo te expulsa, né? Por formar a equipe, assim, meio que do nada, tá ligado? E, manos, tá acontecendo bastante agora. Tipo, nesse exato momento que eu tô gravando aqui, esses bugs estão acontecendo. Tipo, bugs muito bizarros. E são vários bugs aí rolando, né? Realmente, muita gente já tá me mandando isso. E a Epic Games não falou nada, pelo menos até o momento aqui da gravação. E eu não sei por que que isso aconteceu. Tipo, do nada. Se fosse um bug só acontecendo, beleza. Só que são vários bugs ao mesmo tempo. Tá realmente uma coisa muito bizarra. Então, se você tá jogando aí nessas últimas horas, últimos minutos. E notou, né? Não fique preocupado. Não é um bug só acontecer com você. Todo mundo tá relatando esse tipo de problema. Então, realmente, Fortnite quebrou aí nesses últimos minutos. Mas, enfim. Acho que em breve isso vai ser corrigido, né? De qualquer forma, tá um pouco engraçado. E até gameplay. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar. É um campeonato que a Epic Games anunciou aí exclusivo pro Playstation, tá? Então, se você joga no Playstation 4 ou Playstation 5. Olhem só. Vai tá acontecendo campeonatos nesse mês de julho. No dia 7, 12, 21 e 24. No dia 24, né? Vai ser as finais do campeonato. Que vai valer bastante dinheiro, tá ligado? Mas, os três dias ali que eu falei antes. 7, 12 e 21 de julho. Vai tá rolando as classificatórias. 1, 2 e 3. Que todo mundo vai poder participar. E consegue recompensas grátis participando só, basicamente. Porque, pra você pegar as recompensas, é só você conseguir 8 pontos. Mas, enfim. Olhem só o resumo aí dos campeonatos. A classificatória 1, né? Que vai ser a primeira. Vai ser realizada no modo arquiteto, né? Que é aquele modo que você pode editar todas as construções aí de jogadores. Incluindo nas estruturas inimigas. A classificatória 2 vai ser no modo conjunto inicial. No qual os jogadores entram com equipamentos pré-determinados. E a classificatória, né? Número 3 vai ser um evento, né? Do modo solo tradicional com construção. A gente pode ver, né? Que pra vocês classificar pras finais. Você tem que ficar entre os 33 melhores na classificatória 1. 33 também na classificatória 2. Ou entre os 34 melhores na classificatória 3. Só que, se você fizer apenas 8 pontos. Em cada classificatória, você consegue uma recompensa diferente em cada classificatória. Então, na 1, né? Você consegue o spray Postura Falcão. Na 2, o spray Força Boogie Woogie. E na classificatória 3, você consegue o spray Primavera Azul. Do atacante azul, na verdade. Então, tá aí, né? Os 3 sprays na tela. Tipo assim, até que ficaram legais os sprays, na minha opinião. Tão bonitinhos. Mas é spray, né? Então, é aquela coisa que o pessoal não dá tanta bola. Mas eu sei, né? Que muita gente gosta de colecionar esse tipo de item na conta. Então, fique ligado. Se você joga no Playstation, vai estar tendo esses itens exclusivos pra você pegar. Lembrando, como eu disse, né? Só você fazer 8 pontos em cada classificatória, você consegue as recompensas. E como dá pra ver, o sistema de pontuação tá aí na tela. É muito fácil de você pegar 8 pontos. Então, desejo boa sorte, né? Caso você for participar. E claro, né? Tente pegar pelo menos aí o Top 33 em alguma classificatória. Assim você se classifica para as finais. Que aí sim, né? Vai valer dinheiro. Como eu falei no dia 24 de julho. Beleza? E mano, já aproveitando aqui o assunto de competitivo. A Epic Games também deu um aviso, né? Sobre campeonatos no Twitter. Uma mudança, basicamente. Então, se você joga bastante campeonato e tudo que tem no jogo. Fique ligado no que eles colocaram aqui, ó. Devido a atualizações do jogo, planejadas para o mesmo período. Estamos mudando a rodada 2 dos campeonatos por grana do modo duplas. E campeonatos por fama dos competidores duplas. E campeonato por fama aberto do dia 6 de julho para o dia 5 de julho, tá? Então, teve mudança nesses campeonatos. E eles também vão estar movendo o campeonato trovoada do dia 5 de julho para o dia 6 de julho. Por favor, né? Confira a aba competir dentro do jogo. Para mais detalhes sobre os torneios e informações sobre os horários de início. Então, se você ainda estava pensando em participar desses torneios. Teve a mudança aqui nesse calendário, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Para você ficar ligado, então, né? Que o jogo está meio quebrado nesses últimos minutos, últimas horas, né? Muitos bugs estão rolando. E também, né? Comenta o que você acha dessa parada, né? Do escudo tático. Ele se regenerar, né? Automaticamente quando você elimina um oponente, né? Como se fosse cifão. Isso pode estar, né? Chegando no futuro do jogo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E claro, né? Também mande aí para os seus amigos. Para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e noidades bem interessantes do game. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.